Olá pessoal, nós somos o Skank, eu sou o Samuel Rosa, Henrique Portugal, e a gente está aqui no Desvendando Faixas, e hoje vamos falar sobre uma música do Skank muito importante, uma música que está entre as mais requisitadas nos nossos shows, que é Sutilmente. Sutilmente é uma canção do álbum Standart, lançado em 2008, e eu destacaria nesse álbum, assim como músicas populares, vamos dizer, músicas que tocaram muito, são obrigatórias, que entraram com repertório e nunca mais saíram, ainda gosto dela, que foi a primeira faixa, com a participação da Negra Lee, e o Sutilmente foi a segunda faixa a ser trabalhada, e ela foi uma grande, assim, uma surpresa muito, uma grata surpresa para o Skank, porque ela estourou, né, virou um dos, como eu falei, dos principais hits do Skank, e a história dela tem alguns dados curiosos, assim, na feitura da música, no processo de composição, para não delongar muito aqui, eu vou resumir um pouco a história, mas eu fiz essa música com o Nando, e a gente tem um pacto de sempre, não que seja obrigatório, mas na maioria das vezes eu mando melodias para o Nando Reis, foi assim com Resposta, foi assim com Dois Rios, músicas que a gente fez, que eu mandei o larararara no violão para ele, e ele me devolveu com a letra, Sutilmente é diferente, Sutilmente ele me mandou a letra, e ele já tinha essa letra, mesmo antes de eu ligar para ele, e chamar, falar que a gente ia fazer um disco novo, e ele me mandou a letra, eu musiquei, eu fiz a, a, a toda melodia, né, a parte, a parte principal, a segunda parte, não sei o que, e chegou um momento que eu falei, tá faltando alguma coisa nessa, nessa letra, ou nessa música, eu acho que falta um pedaço, falta alguma coisa para concluir, concluir a história que vem sendo contada durante a música e tal, e eu liguei para o Nando, e achei que ele fosse prontamente concordar comigo, é, Nando, eu, cara, estou adorando a letra, já musiquei, é, eu já tinha até mandado para ele, ele tinha gostado e tal, ele falou, pô, parceiro, a música está ótima, né, eu falei, tá, está boa, mas eu acho que está faltando alguma coisa, acho que falta um refrão na música, como assim, está ótima a música, tem refrão, não sei o que e tal, e ficamos naquele, naquele, é, espécie de, de, né, de conflito ali, claro que sempre muito tranquilo, nunca teve nenhum tipo de desavença por conta disso, ninguém quis matar ninguém, mano, não, está, está, está tranquilo, eu não concordo muito, mas, então você mande, por favor, a melodia, é, que eu vou tentar escrever uma letra em cima, então essa música, ela, ela é meio híbrida, ela tem uma parte que o Nando mandou, e eu fiz a música, ele mandou a letra, eu fiz a música, e tem essa outra parte, que eu mandei a melodia, e ele fez uma letra em cima da melodia, que é exatamente a parte que fala, Mesmo que o mundo se acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, então ficou, é, uma, uma música, é, diferente de, de todas as outras que eu fiz com o Nando, porque, eu, eu não me lembro de nenhuma ocasião, eu ter pedido uma parte nova pra ele, e, e ter feito dos dois jeitos, ou seja, vem a letra, eu faço a música, e eu mando a música, e vem a letra, É, no final, tudo certo, o Nando acabou concordando, ele fez essa parte, virou o refrão da música, e a música estourou, então essa é a história de, de Sutilmente. Bom, então, é, vamos falar do algo parecido, que é das músicas mais recentes que o Skank fez, e que também reverberam muito, né, é, até hoje a gente se assusta, né, com a popularidade que ela ganhou, mesmo dois, três anos depois de ser lançada. Uma música que saiu sozinha, né, não tá em nenhum álbum. Ah, é, não tá em nenhum álbum. E, algo parecido a uma música meio autobiográfica, é uma música que eu fiz pro meu encontro com a Laura, né, a minha atual mulher, é, eu fiz, assim, nos primeiros anos do nosso relacionamento, e, é, diz respeito muito a esse, né, encontro, e a música tem esse negócio incrível, né, que você fala de uma coisa tão particular, tão íntima, e aquilo, de repente, vira uma, algo de todo mundo, né, essa é a mágica da música popular, né, algo que as pessoas se identificam e digam, pô, é, né, como diria o Paul McCartney, é de mim que essa música tá falando, né, mas, na verdade, eu tava contando a minha história, a história do meu relacionamento, e eu me lembro que quando a gente, quando eu cheguei com a letra, com a música, eu pensava muito nos meus parceiros, nos letristas, né, nos mais frequentes, que é o Chico Amaral, que fez comigo Garota Nacional, Vou Deixar, e pensava muito no Nando, né, e eu olhava pra letra e pensava, será que eles escreveriam isso, né, será que eles usariam essa rima, então, não sei o quê, eu sei que eu não tô no nível de texto que esses caras têm, porque são geniais, do Chico Amaral e do Nando Reis, mas dou lá meus tapas, enfim, né, eu já fiz algumas letras pro Skank, não foram frequentes, mas fiz algumas coisas, e eu me lembro que no dia que eu mostrei a música, eu fiquei muito tímido, assim, eu mostrei pra banda, porque é sempre assim, quando eu faço uma coisa e levo pro grupo, geralmente é voz e violão, a gente se debruça em cima da música, a banda, e vê quais caminhos ela pode ter, quais direções, arranjo, o Henrique às vezes dá sugestão, cara, troca um acorde, esse acorde fica melhor assim e tal, e é um processo, né, de roupagem que sempre deu muito certo, e eu me lembro que o Haroldo e o Lelo, não é que eles não estão aqui, mas eles ficaram meio ressabiados, assim, eles foram, como eu diria, um pouco blasé, um pouco modestos nas considerações, e o Henrique foi o que comprou mais, pô, tá ótimo, vamos lá, vamos nessa música, e eu vi que isso foi, pô, bacana, então, assim, vamos apostar, porque eu também tava muito inseguro, porque não é frequente eu levar uma letra minha, geralmente eu levo as melodias, a gente às vezes até trabalha as melodias antes de mandar pros letristas, e nesse caso eu cheguei com a música já resolvida. E eu lembro que eu fui pra casa, eu gostei tanto da música, eu fui pra casa, a gente tava tocando ela no piano, aí tocando e tal, na sequência de acordes, eu falei assim, cara, vou ligar pro Samuel, que esse acorde aqui que ele colocou, até liguei pra ele e falei assim, Samuel, troca esse acorde aqui por esse, aquele com cesta, com cesta, é, que ele fica o mais macio, Henrique sabe de música mais que eu, às vezes ele sabe a acorde que é pra fazer, e eu não sei nem, mas enfim, esse é banda, eu trabalho de banda. E a música foi pra rádio, tocou muito, no show, assim, tá sendo, né, muito legal, e é isso, ela tem uma história diferente, porque ela foi feita pra um projeto de releituras, né, ela entrou no projeto Três Primeiros, onde o Skank regravou, né, com suas canções no Circo Voador, no Rio de Janeiro, nos três primeiros álbios, foi a turnê que a gente fez antes dessa agora de despedida, e algo parecido entrou como música inédita, junto com Um Beijo na Guanabara, eram duas músicas inéditas, e o resultado dela foi muito legal, né, hoje é uma das músicas também mais, né, mais cantadas no show. Bom, o que falar de Vou Deixar, né, uma música muito importante na nossa trajetória, ela é uma espécie de set fashion do Skank, né, você pensa nos Stones, você pensa em set fashion, você pensa no Skank, pensa em Vou Deixar, eu acho que ela briga um pouco com Garota Nacional, talvez, das músicas que tiveram mais repercussão, né, mas Garota tem uma outra história, porque ela foi um hit internacional do Skank, né, ela tocou em vários países, ela foi primeiro lugar na Espanha, a gente conseguiu ter mais venda de single do que o U2, durante três meses, imagina isso, num outro país, né, cantando em português, então Garota tem uma história muito peculiar, né, muito própria, e Vou Deixar foi arrebatadora, e ela veio num momento crucial da banda, porque foi um momento em que as pessoas já consideravam o Skank como uma banda dos anos 90 e ponto final, e ali, no Vou Deixar e Dois Rios, né, o Skank faz uma espécie de uma retomada, pega fôlego pra seguir numa nova década, que era a década de 2000, né, e junto com, sei lá, Três Lados, Balada do Amor Inabalável, Dois Rios, Vou Deixar, Amores Imperfeitos, foi aquele time que empurrou o Skank pra sua segunda década de existência, e outro dia a gente brincou que Vou Deixar, as pessoas ficam zoando, assim, ah, é música de formatura, né, a música, ah, final do ano, formatura, toca Vou Deixar, não sei o que, se mata na pista e tal, mas é isso, quando fala de música de formatura, é porque ela é uma música pra todo mundo, né, ela não é nichada, ela não tem gueto, né, ela é uma música que arrebatou, que tocou muito, e até hoje, as pessoas sabem a letra do início ao fim, ela tem uma música que não tem um refrão, assim, só assim, qual que é o refrão de Vou Deixar? Ou tem vários, ou tem vários, tem um riff maravilhoso, que é só começar, é, bicha, galera, então, assim, é... É, ela não tem, não tem como o Sutilmente, né, que a gente fez em outro episódio, né, que tem um refrão muito definido, o Vou Deixar é o Vou Deixar, né, é aquele início, aquela parte A, e eu acho que ela tem na sua letra uma coisa meio politicamente incorreta, que as pessoas gostam, né, que é um, é um, né, numa relação, um dos parceiros, falar pro outro, eu vou sair de casa hoje, vou deixar a vida me levar, vou me acabar, vou esquecer de mim, mas eu espero que você não me esqueça. É o cúmulo do atrevimento, né, então, tem essa brincadeira que eu acho que, ela é um pouco subliminar, ela vai um pouco nas entrelinhas, mas que as pessoas entendem, e acaba funcionando bem pra letra, enfim, é uma das canções, né, das mais populares do Scam. E aí